Alô, alô Zona Sul! Vem comigo porque tá começando show de ofertas! Hoje, 11 de agosto de 2021, 5541-2600! 5541-2600! Hashtag só vem porque começou! É, agosto chegou e com ele, show de ofertas espetacular! O que tem na aventura hoje, nenhum showroom Fiat de São Paulo vai trazer! Só aqui! Então, ó, pra você que tá chegando agora, seja muito, muito bem-vindo! Já vai se preparando porque é o seguinte, serão 16 ofertas! Separamos aqui por marca, modelo e perfil de carro! Então hoje vai ter festival Ford, hoje vai ter festival Hyundai, hoje vai ter especiais de utilitários, mas raridade, coisa rara que é difícil de achar, vai ter aqui! Versões, configurações e modelos muito específicos pra você comprar um semi-novo! Então lembra, denominação de origem laudo cautelar, garantia Fiat Ventuno é aqui! E o menor preço pode ir pra internet! A maior, a maior, o maior volume, a maior quantidade, o menor preço da Webmotors tá aqui! Fiat Ventuno Nações Unidas! Pra não perder nada disso, já sabe, se inscreve agora no canal e ativa o sininho! Se você curtiu essas ofertas, deixa o seu like maroto, porque esse show de ofertas tá demais! Vambora então? Bora começar? Olha aí, porque hoje eu tô com ele, meu parceiro das quartas-feiras, Jefferson Silva! Salve, Thiago! Beleza? Beleza, irmão! Tranquilo? Que dia especial, hein? Hoje é o maior festival de semi-novos desse ano aqui, na Fiat Ventuno Nações Unidas! Por quê? São 16 ofertas, Thiago! Tem carros pra todos os gostos, das mesmas marcas, cores diferentes, se você não quer uma cor, tem outra também! Tem um carro específico pra você de casa, tá? E ó, pra você que quer financiar, chama o Jefferson Silva no WhatsApp, porque esse feirão digital está imperdível! Feirão digital Fiat Ventuno no DDD 11! 947088386, Thiago! Vambora acelerar, porque tem muita oferta pra tudo! Vamos começar agora, vamos começar com a marca Ford, tá? Você tem algumas unidades aqui, especialmente pra você de casa! E a gente abaixou o preço também, dos preços da semana passada, tá? Então pode ir pra internet pesquisar, porque você vai se assustar! Nós vamos começar no SE, esse aqui, galera, que traz motorzão 1.6, Rocan, né, Gé? É isso mesmo! Completo, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, tem um ótimo porta-malas aqui, ó, pra você e sua família viajar tranquilo! Já aproveitou o presente do Dia dos Pais? Ainda não? Então aproveita e vem comprar o seu! Vambora, hein? Presentei o papai! Vamos, família! Olha, ó, já traz duplo airbag, ar-condicionado, direção, vidro, trava, completão, 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 com excelente entre-eixos! E aqui, corrente de comando, não tem correia dentada, é o guerreiro Rocan 2014, Fiesta Sedan, por apenas... 28.990, Thiago, só, tá? Tá aí, ó, 28.990. 28.990. Você gostou? Chama no zap, 11... 94708-8386. Vamos lá, pra segunda oferta, são 16 ofertas! Vamos lá, agora vamos de Ford K-Sedan, esse é um 2005, completo, com motor 1.5, tá? Aí, ó, esse é 2015. Ô, 2015! É, esse aqui, só pra lembrar, galera, é a evolução, pensa na evolução, 1.5, excelente entre-eixos, excelente acerto de direção, direção elétrica, bem assistida, né, Gé? Esse carro é maravilhoso, carro, e fora o que anda, anda uma barbaridade. Então, ó, se você gostou do Fiestin SE, se prepara, porque esse carro está simplesmente espetacular. Lindo, lindo, lindo no prata, hoje o Edson caprichou, hein? Olha aí, tá demais, esse showroom tá lindo, você gostou? Então não perde tempo e vem pra cá, Avenida das Nações Unidas 22665, vamos lá pra interna dele. Olha aí, direção elétrica, ar-condicionado, sistema de mídia com Bluetooth integrado, arzão, um acerto muito, muito, muito bem feito pela Ford. Todos os vidros elétricos, retrovisor elétrico, e agora vem o melhor, Gé. Ó, oferta especial, R$ 38.990, Ford K 1.5 Sedan, completaço, por um preço, ó, pequeno, viu? É isso aí, você gostou? Chama no WhatsApp, DDD11, 947088386, Thiago. Quer o compacto, quer o hatch? Então vamos lá, porque agora é dobradinha de Ford K hatch. É isso mesmo, ó, isso aqui, ó, pra você que tá procurando um zero emplacado, vou falar pra você, 9.500 quilômetros só, Thiago. 2019, 1.0, pra você que busca economia, tá querendo oportunidade de trabalhar no aplicativo, aqui, ó, melhor opção, tá? Vamos lá, vamos girar, porque esse aqui é 1.0, 3 cilindros, 80 cavalos, 10.2 quilos de torque. Anda uma barbaridade, acelera muito e, ó, gasta pouco. Já traz máscara negra, já traz faróis auxiliares, aqui, na minha opinião, a inteligência da Ford, rodas de aço estampado, pro motorista de APP não parar aqui, não amassa, não para, não trinca. É você rodando e faturando sem parar, andando muito e gastando pouco. Baixo custo de manutenção, baixa sinistralidade, eu falo que esse aqui é um carro que agrada a todos pela entrega. Ó, tela de 7 wide flutuante, conectividade dupla, câmbio mecânico, traz já um cluster bem legal, comandos de som no volante, ar, direção, todos os vidros elétricos, top, top, top. Esse é o Ford K SE na configuração 1.0. Isso mesmo, é o SE Plus, que já vem completo também, tá? E tá saindo por apenas 49.990, Thiago. Quanto Jefferson Silva? 49.990 só, tá? Lembrem, é 2019. 9.500 quilômetros. 9.500 quilômetros, 010 emplacado. Vem, 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 porque mais uma opção. Esse é um 2018, 1K 1.5, esse? Isso mesmo, esse aqui é 1.5. Caraca, pensa num negócio que anda, mas pensa. Imagina o motor da EcoSport, 1.5, 135 cavalos, né, Jé? Isso mesmo. Rapaz do céu. Anda bem, né? Anda demais. Ó, máscara negra à frente. Aqui já vem na configuração da linha Dragon. Já traz a mesma configuração, rodas de aço estampado, beleza? Aqui, ó, tá liso, liso, liso. Parabéns, Fiat Ventuno, Nações Unidas. Os seminovos estão impecáveis. E eu vou acelerar, porque são 16 ofertas, com os menores preços da internet. Pode procurar e carros WebMotors, todas, 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 aqui com a melhor configuração. Bluetooth integrado, direção elétrica, câmbio mecânico, um cluster bem legal, boa ergonomia. E o melhor vem agora com o Jefferson Silva. Ó, vamos de preço, Thiago. Isso aqui é R$ 44.990, tá? Lembrando, todos os nossos seminovos, melhor preço anunciado da WebMotors. Todos os carros aqui saem revisados e com garantia, tá? Aí, ó. Laudo pericial 100% aprovado, sem dor de cabeça nenhuma. Vamos lá, porque tem mais. Agora eu começo o festival Hyundai Motors com o HB20 2019. Que versão é essa, Jefferson Silva? Esse é o Nick, Thiago. Também, um zero emplacado, tá? 13 mil quilômetros só o carro. Uou! Uma brand, né? Uma marca que não tem a mesma aceitação que Ford, por exemplo, em um mercado novo. Eu vou trazer uma coisa que poucos têm. Requinte, conforto, sofisticação e um excelente acabamento. Olha aí. Olha o volante. Se liga. Ó. Volante multifuncional, conectividade com sistema de mídia, Bluetooth integrado. Aí, quando eu desço, ar de direção, cluster com um porta-objetos e auxiliar mais USB. Câmbio mecânico, excelente engate. Pensa num carro preciso no seu engate, macio e suave. Ergonomia absurda que você vai ter a bordo de um HB20. E não à toa, no mês a mês, informação, título de curiosidade aí para o brasileiro, este carro esteve na lista e no ranking de emplacamentos, exatamente atrás do Chevrolet Onix. Então, aquele que veio para chegar e simplesmente agregar valor, passou a incomodar o líder. Jefferson Silva, agora é com você. Vamos falar de preço, Thiago? Agora. Olha, esse daqui está na oportunidade. Está 1.0, Nick, com 13 mil quilômetros. Está saindo por apenas R$ 52.990, Thiago. Olha aí, repete o preço, Gé. R$ 52.990. E lembrando, tem usado aí na garagem e quer dar ele como parte de pagamento? Pode trazer que a melhor avaliação é aqui, ó. Está aí, Avenida das Nações Unidas 22. R$ 6,65. E agora eu abro porque tem mais dobradinha. Agora é o seguinte, você quer um 2016? Pô, Gé, eu quero ir num carro mais acessível. Então, está aqui, ó. Está no seu visual, geração anterior. Vocês vão ver a diferença na grade. Aqui, ainda não trazia máscara negra no full, em todo o bloco óptico. Agora, esse carro é bem legal. Vou dar um giro nele para vocês. Está aqui, ó. Vamos lá, vamos no 360. Linda a cor também, configuração legal. Já traz repetidor de seta nos retrovisores. As rodas são de 15 polegadas. Também a mesma cultura da Hyundai vem em todos esses modelos, tá? Rodas de aço estampado. Uma calota muito bem acabada. Brake light integrado ao aerofólio traseiro. Já traz aqui todos, né? Acessorizados já com filme. Calha. Isso está bem legal também, ó. Nessa versão aqui. Interessantíssimo, hein? E esse visual de roda está lindão, né? Ó. Todos os vidros são elétricos. O mesmo acerto no acabamento que eu falei para vocês do volante. Está aqui, ó. A bordo também. Se liga no visual. Ó lá. Cluster com mídia. Conectividade USB. Aqui, câmbio mecânico. Excelente ergonomia nos bancos. Excelente posição de guiar. E uma empunhadura maravilhosa. O melhor está por vir com o Jefferson Silva. Vamos de preço. Esse 16 motor 1.0 também está saindo por R$ 43.990, Thiago. Olha aí, ó. Você gostou? Barato. Então corre. Liga. Reserva no 11947088386. Manda um sinalzinho. Manda aqui, então. E garanta o seu seminovo. Porque agora eu volto em mais um 2019. Qual que é a versão desse, Jeff? Esse é um Comfort também. Olha aí. 1.0 2019. 38 mil quilômetros rodados, Thiago. Vamos girar. 1.0, 3 cilindros, 80 cavalos, 10 quilos de torque. Vocês percebam a diferença no visual, tá, galera? Ó, aqui o desenho das calotas muda. As rodas têm a mesma proporção, mesma altura, mesma largura, ok? Mesmo diâmetro em termos de raio da sua medida. Mas aí, ó, mudanças vêm na grade. Lá, nos 2016 versão anterior, a grade horizontal. Aqui nas versões novas 2019, tendência global da Hyundai. As grades em formato colmeia. Máscara negra, frente repetidor de seta nos retrovisores. Esse já está assessorizado com filme mais protetores laterais, beleza? Sensor de estacionamento também. Isso já como um acessório para você. Vamos agora falar da integração. Ah, eu não falei da pneusada, mas, cara, todos eles estão com os pneus simplesmente maravilhosos. Ó, todos os vidros elétricos, retrovisor elétrico. Lembra da direção? Aquele acerto que eu falei, que a Hyundai caprichou no design, nas funcionalidades, para atender, receber suas ligações. Aqui você tem conexão com a sua mídia. Quando eu trago mídia, gente, é telefone, suas playlists, Spotify, Deezer, até o YouTube, se você quiser deixar rolando e só curtir o som, fique à vontade, deixe a imagem na tela do seu celular. Para quem vai transportar pessoas, isso é legal, porque você tem aí mais um feature à disposição, mais algo que é uma Minit para o seu passageiro. É isso mesmo. E esse daqui, qual a diferença do Unique 19? Esse já vem seta no retrovisor, mas também tem retrovisor na cor do carro, retrovisor com ajuste elétrico e vidro elétrico traseiro. Ele é um pouquinho mais completo, na pintura metálica, e está saindo por pequenas diferenças, 19 branco, 52,990, 19 prata, mais assessorizado, por 53,990. Então está aí, as diferenças estão aqui, no visual, como o Jeff falou, está lá, aqui a gente vem para uma versão menor, um diâmetro, uma polegada menor de roda, está bom? Lá a gente tem uma polegada maior, diâmetro diferente, aqui o friso preto, lá o friso na cor, aqui o retrovisor e maçaneta na cor preta, e todos aqui na cor do veículo, além do repetidor de seta nos retrovisores e os vidros elétricos traseiros. Fechou? Você gostou? Está em dúvida de qual versão? Branco ou Unique? Prata? Vem para a loja, vem para cá fazer um test-drive. Corre que esse final de semana o gerente está maluco, hein? Loucura, loucura, loucura! Vamos de 2016? Está aí, 2016 Up Míssel. Está procurando um míssil? Vem para cá. Cara, aqui chegam 17 quilos de torque, um carro que vem também na linha de 1.0, três cilindros, bom para andar, para quem curte acelerar, esse aqui, The Rocket, está pronto para você. Quer um míssel? Está pronto para você, não precisa de nada, simplesmente só vem, hashtag só vem. Já está com as rodas de 17, calçado aqui nos pirelão, com um perfil baixinho, está lindo, lindo, lindo. A roda linda com fundo preto, moldura da grade preta, máscara negra à frente, aqui o retrovisor em black piano, repetidor de seta, assessorizado já com rock no black piano, também está com o window film já pronto para você. Olha que roda linda! Mamãe do céu, hein? Não tem como não gostar! O míssel, o up da Volkswagen está aqui pronto para você. Ó, está vendo aí? Tampa preta, lindo. Já acessorizado. Esse motor TSI já também. Nossa, e anda em geral. Potente, né? Meu, isso aqui eu vou falar, por ser 1.0, três cilindros, cara, é assustador o que entrega esse carro. É um dos mais econômicos do mercado, tá, Thiago? Isso é legal também, né? Pesquisas comprovam, é. As pesquisas falam de um carro macio, engate suave, direção elétrica. Olha o inside do carro. Ele traz dois tons em toda a lateral. Já está assessorizado, inclusive com os bancos concha, né? O banco aqui é um formato único. Já é assim para toda a série. O que muda aqui é que este já está com o banco em couro. Cara, lindo, maravilhoso. Então, não perde a oportunidade do Feirão Digital da Aventura, nações. Solta aí, Gé. Já liga, ó. Esse daqui é um 2016. Está saindo por R$ 45,990 só, tá? R$ 45,990. O míssel é seu. Bom, vamos de outro compacto? Vambora. Vem cá, ó. Novidade, ó. Para todo mundo que estava procurando, Fiat Uno 2014, modelo Vivace. Modelo mais vendido do mercado, tá? Está buscando economia? Está buscando conforto? Esse carro é essencial, tá? Está aí, ó. Vamos lá. Aqui a mesma coisa. 1.0 na linha Fire, né, Gé? Isso mesmo. Só que aqui entram quatro cilindros, tá, galera? Então, esse aqui é um carro que te entrega até mais, por menos. Eu vou te falar que, não à toa, sucesso está entre os quatro carros com destaque em vendas no Brasil. E detalhe, tá? Esse aqui seminou, é difícil de entrar. Então, para você que está assistindo o Feirão Digital da Aventuno, não perde tempo. Vem para cá e acelera para as Nações Unidas. Ô, Gé, essa configuração aqui, ele, itens de série, o que ele já entrega? Já vai entregar o ar-condicionado, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, tá? Perfeito, completo. Completinho, né? Para você que está procurando oportunidade, 28.990, parcelinha sem entrada minúscula, na faixa de 800 reais só, tá? Já chama, bebê, 11. 9, 4, 7, 0, 8, 8, 3, 8, 6, ou vem aqui para a loja na Avenida das Nações Unidas, 22, 6, 6, 5, e me procura para a gente fazer a melhor avaliação, tá? Estamos só na metade do show de ofertas, já foi todo esse corredor. E agora tem aqui, ó. Foi oito, nove, né? Nove, vamos lá. Nove carros, tem 16 carros. Não sai daí. É inédito. Fica conectado, é inédito. Vamos lá, vamos lá em um momento onde o mercado está diferente. Vamos de dupla. Aqui você tem dupla, dobradinha, dobradinha de Prisma, Double Prisma. Dá melhor que uma Chevrolet, em coste sonar, hein? Só aqui, nem na Chevrolet tem. Nós vamos começar, então. Deixa o 15 para já, já. Eu vou no 2019. Fala um pouco sobre o carro, Jé. Esse daqui é a versão Joy 1.0 Prisma, baixíssima quilometragem, completinho já, com ar-condicionado, direção, vidro e trava. Tiago, oportunidade, tá? Mostra o carro que no final vem um preço. Tá aí, ó. Segura, 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 meu Brasil. Vamos de Prisma, Joy, 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 Joy. Oportunidade para você, tá na tela, tá no Guia 1, completão. Ó, vamos lá. Olha esse visual. Já traz um dual-color, já traz sistema de mídia com Bluetooth integrado, direção. Se não me falha a memória, já elétrica. Aqui, um câmbio com engate suave, macio e preciso. São seis marchas, né, Tiago? É o overdrive, né, Jé? É isso mesmo. O overdrive faz o carro ficar ainda mais econômico. Porque essa sexta marcha é aquele fôlego adicional que torna o giro baixo e o consumo baixo também. Tá lindo no prata, perfeito, como esse show de ofertas. Há muito tempo a gente não tinha tanto seminovo com condições espetaculares. Jefferson ou Silva, agora é com você. Ó, 2019, Joy 1.0, 53,990 só, tá? Você gostou? Chama no Zap, 11. 947088386. Agora vamos lá pra você que quer começar na família Chevrolet. Vamos num 2015. Qual a versão? Essa é a versão LT, já. Ó, a versão LT já traz faróis auxiliares, as rodas de 14 polegadas. Aqui, ambos 1.0, beleza? Isso mesmo. Ambos os carros extremamente econômicos e ambos na qualificação de líder. Uh, segue o líder cinco anos na frente. Então, ó, simplesmente maravilhoso. Já traz o brake light integrado ao porta-malas, porta-malas esse com uma excelente capacidade. Aqui, ó, já traz a coluna em fibra de carbono. Olha só, o Double Gin traz dois tons. My Link na tela, direção hidráulica, ar-condicionado. E aqui, galera, esse um câmbio de cinco velocidades. Lembrando que o Overdrive vem à gama a partir de 2017, se não me falha a memória. Jefferson Silva, agora é com você. Vamos de preço, ó. Oportunidade tá menor que o preço da semana passada. R$ 40.990 só, Tiago. R$ 40.990, não perde tempo e vem agora. Corre. Chama, bebê, 11. 9-4-7-0-8-8-3-8-6. Não demora, porque se demorar vai ficar sem. Agora é o seguinte, dobradinha. Renault. E aqui é o seguinte, galera. Você gosta do Nissan Sentra? Você gosta do Sentra? Tá bom. Você gosta do Fluence? Tá bom. Então se prepara, porque aqui, ó. É Duster Oroch com câmbio automático. Configuração de motor. 2.0 litros de 143 cavalos de potência. É força bruta. E uma picape simplesmente fantástica. Francês é assim, tudo que dá, embarca, põe o 2.0 litrão e sai acelerando. Cara, ó. Já traz. Máscara negra à frente, faróis auxiliares, rodas de 16 polegadas. Spoiler lateral. Eles têm aqui, eles denominam de skis, né? À frente, ó. Então ele traz essa gradizona diferente, grandona, com assinatura Duster. Aí já engata aqui, ó. No aerofólio, no spoiler, perdão, lateral. O bodypack, que para um utilitário, para mim, é bem interessante. Se vocês olharem a Duster ao lado, ela não tem. Esse bodypack, ele protege bem. Ele faz com que você não tenha contato nas áreas de maior contato, né? Nos para-choques, na frente, na traseira. E assim você preserva a lata do seu carro. Bom, na traseira aqui, a gente tem integração do sistema já com proteção. E tudo original, tá vendo aqui, ó. Assinatura Renault. Olha lá, ó. Olha isso. Lindo, maravilhoso. Tem os clusters para você fazer a divisão. A lanterna já vem esfumaçada aqui, ó. Escurecida. Sensores de estacionamento traseiro. Lembra que a barra no teto, ela é funcional com até 50 quilos de carga. A capacidade, quando você acopla as barras transversais. Olha isso aqui, galera. Lindo, maravilhoso. Todos os vidros elétricos, black piano na lateral. Ó, para um utilitário, a quilometragem é compatível. E eu vou te falar que é baixa. Tela de sete, feita pela LG com econômetro. Câmbio automático com o modo manual. Bancos em couro. Cara, simplesmente fantástico. O melhor vem agora com Jefferson Silva. A oportunidade, Duster Rock 2017, completa, Dinamic 2.0 automático. Está saindo por R$ 72.990 só, tá? Olha, não demora. Chama no WhatsApp, 11. 9-4-7-0-8-8-3-8-6. E vamos para ele, que deu origem. Vamos agora de Duster. Vamos lá de Duster. Duster 1.6. Essa aqui também. Você gosta do Nissan March? Você gosta dos carros japoneses? Então, pega essa visão, porque o mesmo Powertrain 1.6, lá na casa dos seus 120 cavalos, é o que está a bordo aqui. É um 2014, excelente altura do solo, excelente. Se você olhar a projeção dianteira, é exatamente a mesma. As rodas são de 16 polegadas. A grade aqui é cromada, farol auxiliar, retrovisor cromado. Traz aqui, ó, na lateral, todo o spoiler lateral, a barra funcional, já assessorizado também com filme, já com calha, já com sensor traseiro. Caraca, hoje está demais. Parabéns à Fiat Ventura Nações Unidas, que colocou 16 oportunidades para você. Então segura, porque ainda tem mais três joias aqui, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos para a interna do carro agora. Olha, todos os vidros elétricos, direção hidráulica, câmbio mecânico, uma proposta de mídia com integração ao volante, na parte traseira do volante. Vocês estão vendo ali as teclas de atalho. Excelente ergonomia, boa altura. Se você está procurando um SUV que quer espaço e quer investir pouco, quer gastar pouco, esse é o seu próximo carro. É isso mesmo, olha, essa aqui é uma dinamia que também completaça, como o Tiago mostrou aí no vídeo. E o preço, R$ 45.990, você está andando de SUV. Top, top, top. Que é essa Duster de 2014, tá? Agora é o seguinte, nós vamos para mais um SUV. Vamos de nave? Vamos de nave? Topo, 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 topo. Essa é top. Ô, Gé, se eu errar, você me corrige. Aqui, cara, é um carro que nem na Honda você vai ter essa configuração. Não vai ver. Não tem? Não tem. Porque lá tem fila de espera. Isso mesmo, olha, e aqui, além de você pegar a pronta entrega, já não vai ter custo nenhum de documentação, IPVA, nada. Porque é praticamente um zero emplacado, porque o carro está novo, Tiago. Vamos lá. 1.8, 140 cavalos. Aqui, na minha opinião, esbanja o que esse carro precisa. Funcionalidade. Pensa num carro funcional. Câmbio CVTzão, canhão de projeção dianteiro. Lindo esse vermelho. Aqui, ó, já traz os pneus Continental com rodas de 17 polegadas. Body Packs também na extensão. Spoiler também na extensão. Spoiler dianteiro, spoiler lateral. Olha isso. Lindo. Esse carro é lindo, maravilhoso. Queridinho da gama Honda. Quem tem, troca por outro. E quem não tem, quer entrar na família Honda. Então, se você quiser entrar na família Honda, agora é a hora. Freios a disco nas quatro rodas. Uma suspensão macia, suave. Traseira retro iluminada. Lindo, maravilhoso. Olha lá. Já está aqui pronto para você com sensor de estacionamento traseiro, câmera de ré. Já tem lá dentro, inclusive, o acesso ao carro pela coluna C. Como nos cupês feitos aqui, ó. Com essa abertura, tem integração do sistema Magic City. Que permite a você mais de 1.040 litros de capacidade. Levantando e abaixando os bancos. Fantástico, fantástico, cara. Não é à toa que vende o que vende Honda HR-V. Volante multifuncional, black piano, piloto automático, cruise control, limitador de velocidade, gerenciamento de mídia, mídia de 7 polegadas, ar-condicionado digital, câmbio CVT, um cluster maravilhoso ainda com o modo S. Black piano, brake hold, sistema de freio eletrônico, seis airbags, né, Gé? Seis airbags, essa aqui já. Top, cara. Top, top, top. Versão EX, top de linha, como você viu no vídeo. 2020, baixíssima quilometragem, o preço, tá? Baixou. 118, 990 só, Thiago. Uou, você gostou? Barato. Chama, chama no 11. 94708-8386. A gente vai finalizar, tem dois carros ainda pra gente anunciar, mas agora vai ser picape. Pra você que tá querendo uma prata da casa, Fiat Toro, disponível. E tem uma raridade também, que é aquele carro que você quer investir pouco pro seu trabalho. Você que tá começando agora, tá precisando de uma picape pro dia a dia aí, fica ligado que no final tem uma surpresa pra você, tá? Vambora. Vamos nela, vamos na Toro essa aqui, qual a configuração, Gé? Essa é uma Endurance 2019, porém, ela tá toda equipada já também, tá toda sensorizada. Baixíssima quilometragem, 36 mil quilômetros, com banco de couro e tudo mais. Vamos mostrar o carro. Vamos lá. Ó, esse branco, eu gosto muito. Aqui é um branco ambiente, bem legal, diferente, cara. Ó, aqui você tem a versão Endurance, já com câmera de ré, capota marítima, barra funcional. Vamos lá pro inside? Ó, o interior. Tá liso, hein? Olha aqui, ó lá. Luz de posicionamento, todos os vidros são elétricos, retrovisor elétrico, bancos em couro. Uou! E o banco em couro, assim ó. Personalizado, né? Três pontos no tom vermelho, lindão, pra combinar com a bolacha da Fiat. Multimídia na tela, câmbio automático. E lembra que esse aqui te traz seis velocidades. Esse aqui tá integrado a um volante multifuncional. Olha lá, ó. Volante esse que tem aqui cruise control, limitador de velocidade, piloto automático, faróis auxiliares. Tudo isso em um cluster bem dividido. Jé, agora é com você. Trinta e seis mil quilômetros só. Única dona. Oportunidade, noventa e três mil novecentos e noventa, tá? Noventa e três novecentos e noventa você leva essa Fiat Toro pra sua casa. Demorou? Chama no zap. Então vamos fechar. Nove, quatro sete zero oito, oito, três, oito, 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 oito. Raridade, né? Que eu nunca vi. Assim, nunca vi. Cara, ela, primeiro, traz aqui o powertrain na configuração 1.6. Segundo, a versão volgar, ela já é toda de série. Esqui dianteiro, spoiler dianteiro, faróis auxiliares. Tá num tom grafite, máscara negra dupla, rodas de liga leve. Aqui, cara, calçada nos Goodyear, tá lindo. Estribo lateral, olha isso. Olha só. Exclusivaça essa versão. Já tá com a barra funcional e barra dupla também, pra você poder usar o carro como um carro de serviço, certo? Aqui, duas configurações bem legais, né? Arrogar com itens de série, que tinha uma configuração diferente. E essa, que é o escapade. O que a configuração do escapade traz? Todas essas barras, os spoilers que eu mostrei, os bodypacks nos extensores, a capa dos faróis. Cara, esse carro é todo, todo, todo exclusivo. Ó, tudo isso aqui é exclusivo. Só a versão hogar te entrega. Então, assim, não é um carro comum de se ver na rua e não é um carro comum de estar à venda. Então, meu, aproveita a oportunidade, porque esse aqui vai rápido. Ó, a galera sabe do que eu tô falando. Olha lá, todos os pedais vêm cromados, aqui o fundo é branco. Aqui, galera, olha isso. Tem uma barra de serviços na parte superior, um sistema de mídia integrado, ar-condicionado. Os puxadores vêm no tom prata. E o escapade tinha essa configuração aqui, ó, que traz uma assinatura em toda a parte de estofamento, exterior, interior, exclusiva. Só ela tem cor, acabamento e configuração. Jefferson Silva. Vamos lá de preço? Agora é com você. A oportunidade, ó, R$ 27.990, essa Peugeot aqui já a hogar. Carro bom pra você trabalhar, tem um ótimo espaço aqui na caçamba do veículo, 1.6 e já vem completa, com ar, direção, vila e trava. Você gostou? Estamos no par de tempo. Já sabe, chama no WhatsApp, 11. 94708-8386. Vem nos visitar até sábado, o gerente tá maluco fazendo várias ofertas aqui na Avenida das Nações Unidas, 22665, Thiago. E pra você que quer comprar a Fiat Zero Km, se prepara, porque tem tudo à pronta entrega. A linha 2022 já chegou, só falta uma coisa, você. Não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e próxima quarta-feira eu tô aqui. Show de ofertas Fiat Venturo, Nações Unidas.